Oi pessoal, tudo bom com vocês? Comigo tá tudo bem. Pra quem não me conhece, meu nome é Lílian e hoje eu venho trazer uma resenha desse joguinho de banheiro Michele. No vídeo anterior eu mostrei pra vocês a resenha do tapetinho, tá? E hoje eu vou tá mostrando pra vocês porque eu fiz o jogo de banheiro completo, seguindo as dicas que eu passei pra vocês, não mudou em nada, tá bom pessoal? Eu vou tá explicando certinho pra vocês. Então vamos lá, o tapetinho ficou medindo 67 por 42 e ele ficou pesando 268 gramas. É um jogo muito econômico pessoal, vocês vão amar fazer ele. No vídeo anterior eu expliquei certinho, mostrei tudo, tá? Então hoje eu não vou tá explicando, só vou tá mostrando bem rapidinho pra vocês. Eu vou deixar o link na descrição de como eu fiz esse tapetinho, tá? E aqui no nosso canal já tem também a união dos square, tá? É só olhar aqui que eu tenho um passo a passo onde eu ensino a unir os square pra ficar assim bem bonitinho igual os meus, tá bom pessoal? Eu trabalhei com o barbante cru, com o barbante amarelo ouro, laranja escuro e vermelho, tá? Esses três aqui foram piratininga e o cru, o cru é o barbante artesanal, tá bom pessoal? Todos números 6, tá? Olha o detalhe do bico, que lindo. Muito fácil de fazer, tá? Então já tem a resenha e eu ensinando a fazer esse tapetinho certinho, eu expliquei passo a passo como fazer. Aí aqui eu tenho o tapetinho de vaso. Gente, é a mesma coisa da resenha do tapete de pia, a única diferença é que a gente vai trabalhar com dois square. O biquinho é a mesma coisa, bate certinho, não tem problema. A única diferença é que na resenha do tapetinho, eu explico pra vocês, deixa eu ajeitar minha câmera aqui que tá. Eu explico pra vocês, aqui na parte amarela, eu falo pra fazer o lequezinho de dois pontos altos, duas correntinhas, dois pontos altos e separar com uma correntinha, tá? Nesses outros, eu fiz com duas correntinhas, separando um leque do outro, tá? Foi a única modificação que eu fiz. Eu achei que ficou mais bonitinho. Bom, o tapetinho de vaso, ele ficou medindo 54 de comprimento por 42 de largura. E ficou pesando 222 gramas. A mesma medida vale pra tampa do vaso. Ficou medindo 54, 54 de assim por 42, tá? Eu fiz a redinha que eu faço em todos os meus tapetinhos. Começo com oito e vou até nenhuma correntinha, tá? É a mesma coisa da resenha do tapetinho, não muda nada. E aqui, ó, eu começo pegando, só vou explicar pra vocês. Aqui, ó, pelo avesso, né? A hora que termina o leque aqui, ó, que tem esse primeiro ponto alto, eu começo a redinha por ele, tá? Então, eu pego em cima do primeiro ponto alto da primeira carreirinha do bico. E aí, eu vou fazendo, ó, em cima de cada ponto alto, ó. É bem facinho de fazer essa redinha nesse modelinho, tá? Então, pessoal, eu achei muito econômico. É... Eu não somei tudo aqui, mas não chega nem 800 gramas pra fazer o joguinho com três peças. E a gente trabalhando com sobras, economiza bastante, né? Eu gostei muito desse joguinho, por isso que eu vim trazer a resenha pra vocês. Esse aqui foi o primeiro joguinho que eu fiz dos... dos square, né? Daquele... daqueles square que eu tinha montado. 140 square, a mega produção. Já tem vídeo aqui também no canal da mega produção de square. Esse foi o primeiro. Faltam ainda 19 joguinhos de banheiro, pessoal. Tem o trabalho, né? O mês de janeiro vai ser bem atarefado, com a graça de Deus. Eu gostei bastante dessa combinação, porque eu fiz os square no hibisco, na cor hibisco, no fio duna. E depois passei o verdinho com o barroco. E vim trabalhando com o fio normal número 6, tá? Eu achei que ficou bem bonito, que ficou bem parecido com a cor hibisco. Trabalhando assim, amarelo, ouro, laranja escuro e o vermelho. Deixem pra mim nos comentários, por favor, o que vocês acharam dessa combinação. Se vocês gostaram, se vocês acharam que fica um jogo econômico, tá? Eu gosto muito de saber a opinião de vocês, porque me incentiva a continuar fazendo ou a modificar se tiver algum problema. Mas, como eu disse na resenha do tapete, eu sou muito chata em relação à parte reta, tá? Foi por isso que eu fiz essa modificação do biquinho. Eu achei que ficou um pouco repuxadinho na hora que eu fiz o tapetinho. E os outros não ficaram, ó, percebam a diferença. Não ficou, tá vendo? Ó, ficou retinho, sem tá assim apertadinho. Então, por isso que eu fiz essa modificação. Mas, não é nada demais. Ao invés de pular uma correntinha antes de fazer o ponto alto aqui no bico... Antes de fazer esse ponto alto aqui... Deixa eu pegar de assim que vocês veem melhor. Antes de fazer esse ponto alto aqui, eu fiz duas correntinhas ao invés de fazer uma, tá? É bem simples. Então, já tem a resenha. Se vocês tiverem alguma dúvida, é só me perguntar, que eu vou tá respondendo pra vocês. E eu vim trazer bem rapidinho. O vídeo nem tá legal. A câmera tá tremendo bastante, porque eu tô num lugar ruim. Mas eu queria já tá trazendo o conteúdo pra vocês. Pra vocês verem que de um tapete a gente transforma o jogo de banheiro, tá? E como eu disse antes, é só seguir o passo a passo que eu dei na resenha do tapete. Não tem modificação nenhuma. A gente vai trabalhar dez carreiras e depois fazer o biquinho. Não vai ter que fazer adaptação, tá? O biquinho bate certinho. Tudo perfeito. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu vim trazer essa resenha pra vocês de coração. Pra incentivar vocês. E também uma opção de cor muito linda, porque eu achei que ficou muito linda essa combinação. É uma ideia pra vocês já começarem o ano tendo incentivo, vamos correr atrás. Jogo de banheiro é uma coisa que a gente faz fácil. Ainda mais com o square. Esse modelinho que eu criei pra vocês é muito fácil. Vocês não vão ter que ficar contando nada. É só da sequência. Não tem que ficar uma carreira com duas correntinhas, outra com uma. Chega no bico, faz a adaptação. Não, esse aqui eu fiz pra seguir sem ter que ficar modificando nada, tá? Então, eu fiz com muito carinho pra vocês. Eu espero que vocês gostem. E ao longo dos dias, conforme eu for fazendo os outros joguinhos, eu venho trazendo pra vocês verem as cores, tá? Provavelmente, eu vou continuar nesse modelo Michelle, porque eu achei muito gostoso de trabalhar. Eu fiz em um dia e meio. É que por conta dessas festas, não deu pra estar trazendo pra vocês. É muito barulho de vizinho, é muito barulho na rua. É... A gente sai de casa também. Marido tá em casa, filho tá em casa. Então, fica meio complicado. Mas é um joguinho que se a gente pega desde a montagem do square até a finalização, eu não sou muito rápida no crochê. Mas em um dia e meio eu consigo fazer um joguinho, tá? É... Pra quem tem muita prática, faz em um dia. Eu gosto muito de misturar cor, então tem muito arremate, então pra mim é um pouquinho mais complicado. Mas é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, curtam o vídeo, porque assim o YouTube entende que vocês gostaram do vídeo. E manda pra outras amigas também, tá? Se vocês quiserem, compartilhem à vontade, pra que mais pessoas vejam essa lindeza. E deixem nos comentários o que vocês acharam dessa mistura de cores, tá bom? Beijo pra todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!